Beleza, cambada. Seguinte, continuando a série, mas assim... Isso aqui é fogo. Tem hora que ele fica raspando a pele, vocês devem estar ouvindo a raspada que ele dá. Tem cachorro latindo ali também, cara tocando violão, mas vou gravar assim mesmo. Agora eu vou falar da parte de jogos. Porque a afirmação foi que Linux não tem jogos. Ele diz o seguinte, vamos para a parte de usar um sistema operacional em casa ou não. Ele diz que não vê sentido um cara que joga utilizar o Linux em casa. O cara pode utilizar, só que isso vai totalmente contra a filosofia. O cara para usar isso aqui, o cara tem que usar do Allboot, dois sistemas, mais máquina virtual. E isso vai totalmente contra a filosofia do Linux e do Unix, que é fácil umas coisas simples. Galera, eu já tenho um vídeo aqui falando exatamente sobre essa questão de fazer coisas simples. Que não tem nada a ver com a filosofia do Unix ou do Linux. Fazer coisas simples tem a ver com código. Eu já expliquei isso, o link está na descrição, vai aparecer aqui nesse vídeo. Continuando, ele diz o seguinte, agora para o cara usar isso em casa é complicado. Por exemplo, eu jogo. E por que eu vou manter dois sistemas operacionais na minha casa se um não roda jogo e o outro roda jogo? Eu prefiro usar que tem jogo. Então tá, agora vamos debater aqui o seguinte. Como assim em Linux não tem jogo? Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu não vou nem fazer análise técnica, nem precisa fazer análise técnica sobre o assunto. Mas a conclusão que eu cheguei, ou os caras estão vivendo em um mundo paralelo, um universo paralelo. Ou os caras estavam em estado de hibernação e acordaram agora. Ou a gente veio do futuro e está vivendo em um tempo onde Linux não existia. Ou os caras estão usando muita droga mesmo, sei lá. Porque galera, o que me entrega é o seguinte. Eu já fiz vídeo aqui mostrando que o DualShock 4 e vários outros joysticks do Playstation funciona no Linux. Nativamente. Um detalhe, a gente não precisa pegar CD e instalar a driver. Diferente do DualShock 4 que precisa instalar um emulador no Windows. Para emular o joystick do Xbox 360. A gente não precisa fazer isso. É só conectar nele. O joystick do Xbox 360, do One, do One S. Tudo funciona no Linux nativamente. Para que ele ia ter suporte a joystick? Até da Logitech ou da Multilaser, sei lá. O caramba. Para que ia ter suporte a joystick sendo que ele não é para jogos? Tipo assim, o raciocínio dos caras é mais ou menos assim. Ah, o Linux não é para jogo, mas a gente não está fazendo nada. Vamos desenvolver o suporte ao joystick. Fora ambiente de desenvolvimento para desenvolvedores de jogos. Então, é lógico isso. Tipo, tem até um vídeo também aqui, por exemplo, do Betão. Onde ele falou que a melhor experiência para ele em emuladores foi exatamente no Recallbox. E emuladores contam também. Porque assim... Ah, emulador não conta. Pô, porque eu sei que eu estou jogando. Então, para mim conta. E para muita gente conta. Se o emulador não conta, pô, então a Nintendo nem devia ter lançado aquele console lá pequenininho. E tem muita empresa de videogame ganhando dinheiro com o Linux exatamente com emuladores. Você vai lá e compra aqueles assim, parecendo fliperama. Tipo, pode chegar e falar para mim assim, você vai se gabar agora porque tem jogos para Linux no Steam? Sim. No GLD também. No SourceFort também. Você vê tanto que a Mila Gamer Linux, ela mostra jogos tanto em Steam, quanto em GLD, quanto em SourceFort. Tudo que é site afora aí, ela mostra jogos no Linux. O FastOS, o Renato. O Ericsson do canal Livre Software. O Junior do canal Torxer Games. Todos eles conseguem rodar jogos no Linux. Só os caras que não. Mas agora, beleza. Tanto que ele diz o seguinte, né? Todo mundo que me conhece de perto sabe que eu usei... Eu não uso o Linux por um único e exclusivo motivo. Não roda jogo. É por isso que eu falo, meu, tipo assim, eu não sei que mundo que os caras vivem, sabe? Tipo assim, todo mundo consegue, só eles que não. Tipo, ele ainda vira e fala, não adianta falar para mim de Wine, que 30% da biblioteca da Steam está disponível para Linux. Que ele não conhece Steam Machine. Não conhece Vulkan. Ele ainda vira e fala assim, todas essas palhaçadas aí. Bom, então ser palhaçada então para o Windows também é. Porque assim, se jogos na Steam para Linux não contam, então para o Windows também não contam. Né? E ele ainda vira e fala, quando eu digo que Linux não roda jogo, eu estou comparando ao Windows. Quer dizer, comparando ao Windows, porque o Windows tem mais jogos. Significa que então, se passar a ter mais jogos para Linux do que para o Windows, logo não existem jogos para o Windows? Esse é o raciocínio? Não entendi a lógica, não. Tá, mas aí tem esse Reddit aqui. Que Steam para Linux tem mais jogos do que o próprio Play 4 e o Xbox One. Aí os caras fazem uma comparação. Então, por exemplo, na época, os caras colocaram aqui, por exemplo, Steam para Linux possui 2.513 jogos. O Play 4 tem 1.629. O Xbox One tem 1.363. E o Wii U, 750. Isso porque Linux não tem jogos, né? Aí no site Omidi Ubuntu, deve ser de Oh My God Ubuntu. Os caras mostraram que mais ou menos tinha 3.000 jogos já disponíveis para Linux. E isso eu estou falando mais ou menos de janeiro ou fevereiro desse ano. E se eu for seguir o raciocínio aqui, inclusive, do site Omidiubuntu, eles mostraram um print aqui. Tá, se eu for seguir essa lógica aqui deles, do que eles falam, e eu ir no mesmo link, no exato momento, eles estão mostrando mais ou menos assim, de 1 a 25 de 8.553. Então assim, olha, eu acho muito fraco o argumento de falar assim, ah, que lindo, porque você não tem jogos. Tanto que assim, na quinta-feira mesmo, é porque eu estava ocupado, eu não queria ficar enchendo a situação de saco, não. Mas assim, começou a brotar uma galera deles aqui, pareceu um mofo assim, crescendo, ó, querendo me xingar. Alguns usaram até termos pejorativos aqui, eu não vou ler esses termos pejorativos. Eu vou ler mais os relacionados a jogos aqui, tá, galera? Um que chegou, por exemplo, na série O Meu Ambiente de Trabalho, virou e falou o seguinte, em um dos vídeos dos meus inscritos, que um deles mostrou o Xbox One, e a galera que, inclusive, de Linux gosta de jogar, tem Play 4, tem Xbox One. Aí veio um, teve a coragem de fazer o seguinte comentário. Você tem um Xbox One, porque Linux não roda jogo? Aí eu tive que responder, né, graças a esse tipo de comentário que eu estou fazendo essa série aqui hoje. Aí ele veio falar, toca do Tux, você sabia que Linux não roda jogo? Eu falei, pô, achei estranho um pouquinho, ontem eu estava jogando Mad Max no Linux, achei até estranho aquilo. Sabe o que ele me respondeu? Nada. Aí depois ele veio em outro vídeo falando, Linux não roda jogo, parece ser uma topeira, só fala o que o outro cara fala. Aí, eu falei, não, esses vivem de boatos, né? Aí veio um cara e veio falar assim comigo, me faça montar um PC, instalar o Linux e baixar jogo e jogar em apenas 5 horas. E sem precisar ficar vendo o tutorial na internet. Caso não conseguir, a resposta é simples, Linux não roda jogo. Ah, quer dizer, então quer dizer que você precisa de um tempo, 5 horas. Se você não conseguir fazer nesse período de 5 horas, significa que o sistema operacional não tem jogo mesmo tendo. Esse é o raciocínio. Repetindo o que eu falei anteriormente, esse é o raciocínio. Então quer dizer que se você não conseguir fazer isso em 5 horas no Windows, significa que o Windows não tem jogo? Não consigo entender. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dos caras, eu juro pra vocês. Eu acho que eu vou precisar passar a usar a mesma droga que eles. Eu falei porque assim, galera, o tempo de montagem de um PC, tanto faz o Windows ou Linux, o PC vai ser o mesmo, desktop vai ser o mesmo, PC é arquitetura, não tem nada a ver com PC. O tempo de montar um computador é o mesmo, isso vai de pessoa pra pessoa. A questão de instalar o sistema operacional já é outra coisa. Agora, 5 horas é o tempo que você vai gastar só pra instalar o Windows. Se você for instalar o Windows, Drivers, Antivírus, Office, leitor de PDF, o navegador, porque o navegador do Windows é horrível, né? Você vai gastar brincando 5 horas, então a conclusão que a gente tem, o Windows não tem jogo, porque é a meta que ele estabeleceu. Eu respondi pra ele de volta, ó, se você consegue instalar, fazer isso em 5 horas no Windows, você consegue fazer no Linux também, não tem dificuldade nenhuma. Aí o cara vem virar e fala o seguinte, então explica como fazer. Sabe por que você não explica? Porque não é fácil. Linux é para quem é formado em ciências da computação. Inclusive eu acho incrível, né, que eu conheço o cara de RH, conheço técnico em química, biólogo, professor de história, tudo que usa Linux. E os caras não conseguem, tipo, profissionais de TI não conseguem. Então eu acho que a gente precisa rever a área de TI. Porque senão a gente vai precisar pegar os biólogos técnicos em química, os pessoal de RH, professores de história, para ser caras de TI. Porque eles entendem melhor do que os próprios caras de TI. Continuando o comentário dele, ele diz o seguinte, não é intuitivo, é para pessoa que se diverte mais fazendo funcionar do que com o negócio propriamente pronto. Ahaha, you can't, bro, you can't. Não precisa vir falar em inglês comigo, não, tá? Ah, eu sou professor de inglês, não precisa, assim, querer mostrar que manja de inglês, não. Porque o herói deles fala Playstation. Quer dizer, tá pior que os caras do Rebolation, né, que pronunciou até melhor. Aí depois ele quis me explicar, ele falou, olha como é facinho no Windows. Você bota o CD, quer dizer que é uma galinha que faz isso, porque o único ser que bota é galinha, né. Bota ele, instala o Windows, atualiza ele, instala os drivers da placa de vídeo, porque a placa de vídeo tem mais de um driver. Baixa o Google Chrome, depois pelo Google Chrome você baixa o Steam, daí você digita a sua senha e baixa o jogo. Simples. Uso doméstico Windows, uso corporativo Linux, simple like this. Ainda quer mostrar que manja, teve outro que virou, chegou aqui e falou pra mim, sorry man. Achei de querer falar inglês, falei, tá bom, viu. Tá, agora vamos ver como é que é no Linux também. Pois é, você pega o CD, né, insere o CD, instala ele fácil como Windows, tá, porque assim, deve ser no inverso paralelo que deve ser difícil instalar o Linux. Porque, olha, desde a época aí do Curumim que eu não vejo o Linux difícil de instalar, e isso já faz um bom tempinho, né. Curumim morreu em 2008, mais ou menos. Ah, você atualiza ele e a atualização do Windows é fácil pra caramba também. Lógico que isso oscila de uma distribuição pra outra, a liberdade serve pra isso. Instala os drivers da placa de vídeo. É, driver, galera, ó, tá vendo tudo isso aqui? Quase nada disso aqui, ó, essa webcam, não precisei instalar driver. O que tá aqui, quase nada daqui, eu precisei instalar driver. Eu só instalei o driver da placa de vídeo, e até mais fácil do que no Windows, porque eu não precisei de CD. Simplesmente pra eu poder jogar, tipo uma coisa que não funciona no Linux, né. Olha, eu instalei o driver pra jogar, sendo que não roda jogo. E, ó, no site do próprio wiki da Steam, do Debian, mostra lá que se muitos jogos, você não precisa nem instalar driver. Eles rodam com o driver que já vem, que eu nem preciso instalar pra poder funcionar pela placa de vídeo. Esse foi o único motivo que eu instalei esse driver aqui. Aí, continuando, baixa o Google Chrome, é, pois é, eu posso baixar o Google Chrome também no Linux, né. Inclusive, eu uso ele aqui pra poder ler essas porcarias que eu tô lendo agora. Depois, pelo Google Chrome, você baixa a Steam, e adiciona a senha, e baixa o jogo. Beleza, no Linux, dependendo da distribuição, como essa que eu tô usando agora, eu não precisei nem baixar na Steam. Eu tenho uma central aqui que eu baixo e instalo direto nele, não precisei fazer nada. Viu como é simples? Isso é porque ele é pra uso corporativo, né. Imagina se fosse pra uso doméstico. Aí, galera, só tem mais um aqui, ou mais dois que eu quero ler, pra finalizar essa besteira toda. É o seguinte, o outro veio aqui, vira e fala. A única coisa que eu tenho certeza na vida é que Linux não é nada bom para jogos. Fato. Fato. Verdade dos fatos número 4. É, no meu Linux aqui. Deixa eu conferir aqui como é que tá. É, Linux mesmo. Pena que não roda jogos, viu. Oh. Sem querer eu rodei Tomb Raider aqui. E nem precisei instalar a drive para o meu joystick do Xbox 360, nem do One e nem do One S. Olha que doido, galera. Oh. Aí, ó. Oh. Funciona. Foi sem querer, vocês acreditam? Olha que doido. Viu como é simples? E olha como é incrível, né? Que a única certeza que ele tem na vida é que Linux não é bom para jogo. Tá ruim na vida, hein, meu filho? E o último comentário que eu quero ler desses caras, galera, pra eu entrar em uma parte um pouquinho só técnica, tá? Teve um que virou e falou assim, a Linux mal consegue mover arquivos grandes de um SSD para o outro sem travar na transferência. Coitado desse sistema capado, onde transferências simples complicam. É estranho, né? Porque assim, eu tenho um vídeo aqui mostrando que eu clonei um SSD para o outro e o fato de clonar é um processo muito mais complicado do que simplesmente copiar e colar ou mover, né? E, galera, foi quase 120 GB transferido de um SSD para o outro e nada de travar. Eu só tenho uma conclusão para isso aqui. Para você travar a máquina simplesmente por transferir um arquivo de um SSD para o outro, ou você é ruim ou você é muito ruim. Não tem outra explicação. Agora eu quero ir para uma análise técnica bem pequena, tá, galera? Eu mostrei aqui a questão do destino e vou falar o seguinte, se fosse usado esses argumentos que eu vou mencionar agora, eu entenderia o que eles falariam. Presta sua atenção, no jogo Tomb Raider, galera, que inclusive eu acabei de mostrar, seguinte, mostrando os requisitos para poder usar um sistema, você tem que ir para Windows, Mac e Linux. Requisitos mínimos, eu vou comparar Windows e Linux agora. Requisitos mínimos de um para o outro, tá? Do Windows, se for Windows XP com Service Pack 3, Windows Vista 7 ou 8 de 32 e 64 bits, você vai precisar de um processador dual-core, ou seja, um da AMD, um Atmos 64X2 de 2.1 GHz, especificamente o 4050 Plus, ou um Intel Core 2 Duo de 1.6, que é da família o E6300, que inclusive eu tenho o E8400, daria para jogar ele muito fácil nesse aspecto. Memória, você vai precisar de 1 GB de RAM, se for no caso do Vista, de 2 GB. Placa de vídeo que possui suporte a DirectX 9 com 512 MB de RAM, o DirectX 9.0 C e 12 GB de espaço livre. Agora, no Linux, vamos fazer uma comparação no Linux. No Ubuntu 14.04, ou em cima o S2.0, de 64 bits, você vai precisar de um processador um Core 3 ou um AMD FX 6300, quer dizer, Linux exige muito mais processador do que o próprio Windows, para poder rodar jogos. Enquanto o Windows precisa, no mínimo, de 1 GB, o Linux precisa, no mínimo, 4 GB. Espaço indício que ele precisa de 12, o Windows, e o Linux, no caso, precisa de 15 GB. A placa de vídeo dele é, pelo menos, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 640 com 1 GB de RAM. Então a gente vê que nos requisitos mínimos, o Windows sobressai. Agora vamos comparar o recomendado. Vai, o Windows Vista 7 ou 8, é um processador Quad Core, um AMD Feno 2 X4-955, ou um Intel Core i5-750, 4 GB de RAM, DirectX 11, uma placa de vídeo que possui suporte a DirectX 11 com 1 GB de RAM, o DirectX 11 instalado e 12 GB de HD ou SSD, como já havia mencionado no outro. E no Linux, no Ubuntu 14.04, o Steam OS 2.0 de 64 bits, especificamente um Intel i5, Core i5, 8 GB de RAM, enquanto o Windows precisa de 4 GB. Quantidade de espaço de armazenamento é o mesmo, e uma NVIDIA GeForce 760 com 3 GB de RAM. Aqui eu defenderia ele, está vendo como, nesse aspecto eu defenderia que o Windows exige menos recurso computacional para rodar jogos. Isso não dá crédito falando assim, Linux não tem jogo, Linux tem, a única diferença é que o Windows sobressai. Principalmente, galera, que eu já mencionei, isso devido lá da época, inclusive, antes do Dreamcast, vai, já tinha o DirectX. Só que, graças ao Dreamcast, isso fortaleceu, trabalhar com a cega fortaleceu a coisa. E isso fez com que criasse o mercado do Xbox e fortalecesse muito o DirectX. Tornasse o DirectX, inclusive, bem mais polido do que o OpenGL. Essa é a diferença do Linux para o Windows, não é que o Windows é melhor. É simplesmente a questão do DirectX, eu já mencionei isso em dois vídeos, ou três vídeos, anteriormente, estou mencionando de novo. O DirectX funciona melhor que o OpenGL. Essa é a diferença, OpenGL no Linux, DirectX no Windows. Isso torna ele melhor para jogos. Só que Steam não conta, né, então, o que eu posso fazer? Aí tá, galera, então, olhando aqui, por exemplo, no site de Fornix, Questão de OpenGL, inclusive, olha como é que é tudo igual, se fosse só o OpenGL no Windows. Porque, assim, tirando o DirectX, vamos supor se só existisse o OpenGL. Olha o resultado do OpenGL. É o teste que fizeram o benchmark entre o Windows 10 e o Ubuntu 15.04. Meu, é quase por igual. Tem momentos que o Windows sobressai em um ponto, tem momentos que o Ubuntu sobressai em um ponto, sabe? Se você for pra frente nos testes, meu, você vê que a diferença é muito pequena, é muito fraca. É tudo questão da biblioteca, galera, não tem nada a ver com o sistema rodar jogo ou não. Ou um sistema ser melhor que o outro ou não. Tem alguns momentos que o Windows sobressai até um pouquinho mais, e alguns momentos que o Linux sobressai um pouco mais. Só que isso, inclusive, é igual eu mencionei no vídeo anterior. Isso tem a ver com distribuição, como eu falei. Repara, por exemplo, esse teste aqui que fizeram entre o SteamOS e o Ubuntu 15.10. Vocês podem ver que, meu, dificilmente o Ubuntu consegue sobressair o SteamOS em vários testes que fizeram com placas de vídeo. Sabe? Então, galera, eu vou finalizar por aqui. Esse papo de falar que Linux não tem jogo é bem furado, bem zoado. E é isso, eu vou finalizar por aqui. Parem com as drogas e bora pro arrebento. Um abraço e falou! Parem com as drogas e bora pro arrebento.